O ministro da Educação, Victor Godoy Veiga, participa do Fórum Mundial da Educação até sexta-feira, dia 27, em Londres, na Inglaterra. O encontro começou no dia 22 de maio, com o objetivo de discutir temáticas para a melhoria da educação no mundo, especialmente com a utilização da tecnologia, inovação e sustentabilidade. Durante esta semana, o ministro Victor Godoy Veiga vai participar de painéis de debate sobre o desenvolvimento da educação. Ele também fará palestras sobre políticas públicas para o sistema educacional e apresentará o trabalho que está sendo desenvolvido pelo MEC na recuperação das aprendizagens e na utilização da tecnologia na educação. Na agenda do ministro estão previstas ainda visitas a escolas de ensino básico e inclusivas, universidades, centros de ensinos técnicos e reuniões com ministros de outros países e demais autoridades que trabalham com a educação. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, América Mello. Graças a Deus! Obrigado.